Câncer, bem-vindo ao seu horóscopo diário, o calor das pessoas ao seu redor será muito gratificante, não se isole, aproveite o máximo de hoje, tomando muitas vitaminas, você precisa cuidar mais de si mesmo, humor, você vai precisar de uma pausa da vida cotidiana e isso vai lhe trazer sorte, novas experiências estão previstas, amor, este dia será marcado por um acontecimento importante, seu parceiro vai mostrar evidências de passar do superficial e ficar mais perto de você, mesmo que isso lhe surpreenda, mostre sua gratidão a ele, dinheiro, é hora de pensar sobre as aplicações práticas mais complexas de seus projetos e aperfeiçoá-las, trabalho, Uma nova oportunidade será possível, pense antes de tomar decisões, analise este novo caminho, tenha um bom dia Câncer, até amanhã.